E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o melhor momento do meu dia, a hora do Rocket League, pessoal. Eu espero isso aqui o dia inteiro, eu espero a noite inteira, eu durmo o seu ano com este momento, a hora da gente jogar aqui. E ó, eu comecei como goleiro, eu vou torcer pros caras aí pra cima da bola, aí bom, meu time foi pra cima da bola, já gostei do meu time já, não deixou os caras crescerem, eu já gostei já. A gente já vai chegar jogando a bola pra lá, eu vou tentar dar a volta, sair aqui do meu turbo, ih rapaz, vai rolar uma porradeixa aqui hein, meu time é o azul, eu não tinha nem me concentrado. Ai, ferrou. Ah, ele tirou, não, não tirou não. Ah, 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 quase mano, quase velho, deu um epic save, mas não deu, os caras pegaram o rebote. Olha isso, olha essa bola, eu passei. Mano do céu, ai, eu quase salvei outra ali, mano. O foda é que ela ficou na parte de dentro da trave e entrou, mas tudo bem, calma. A gente foi bem, começamos numa saída, o meu time, o meu time ruxa na bola, isso é bom, adoro quando eu pego o time que ruxa na bola. Boa time, boa time, essa aqui é nossa hein, garoto, essa aqui é nossa hein, garoto, deixa eu, eu tô sem turbo nenhum, velho. Cara, eu joguei na parede de propósito, porque eu quero pegar assim ó, ai, cacita, não, não, foi quase, foi quase, calmou, calmou, deixa eu recuperar o turbo aqui. O cara jogou ele na parede, a gente vai ter que dar a volta, calma, eu preciso ter visão da bola, velho. Ah, joga pra lá, devolvemos bem, calmou, boa garoto, deixa eu pegar o turbo aqui 100%, a gente vai se posicionar bem aqui agora. É a hora do gol, eu errei, eu errei não, acertei, golaço lá, eu sou muito foda, nossa, que epic save mano, eu comecei aquele epic save foda e agora eu fiz um belo gol aqui ó. Nossa, bati direitinho mano, isso aqui são técnicas rapaz, de sinuca, pois é, eu nunca pensei, mas a coisa que melhor me faz jogar isso aqui são as minhas técnicas de sinuca mano. Bom, enfim, partidinha já começou muito boa, 3x3 é sempre um equilíbrio da hora né mano, porque você precisa bem do seu time, não tem turbo sobrando né, não tem turbo pra todo lado e tal. Então a partida é sempre, puta, agora ferrou o time, o cara me bateu ali do jeito bem errado, beleza, conseguimos tirar a bola daqui. Amigo, dá pra parar de me bater? Obrigado viu, obrigado, e pro gol, ali foi pro gol, mas não foi por muito pouco senhores. A bola vai voltar pra cá, a gente vai tentar posicionar mais ou menos aqui, ok, bela porradinha e agora aqui ó, pro, ai errei cacete, o brother pegou o rebote, a bola não foi pro gol ainda, A gente vai tentar jogar novamente lá pro meio, foi batida, vai sobrar, não sobrou, a gente vai bater, tá batendo agora de ladinho assim, garoto, outra bola na trave, não foi na trave né, mas foi na paredinha ali bem próxima. A gente vai tentar novamente aqui, ah, consegui, dá um empurrãozinho final e fizemos mais um gol já, mas eu tô ficando bom nisso galera. Eita cuzão, olha só, abri direitinho ali pro cantinho ó, então eu peguei, ah, vocês devem ter percebido que eu troquei de carro né, eu tava usando o Venom e agora eu tô usando esse carrinho aqui que eu gosto bastante. Essa van velho, sempre que eu jogo contra ela, alguém jogando com ela me dá trabalho, então eu realmente acho que ela por algum motivo ela deve ser melhor né. A gente já conversando sobre tipo assim, se muda de um carro pro outro, a gente já chegou a uma leve conclusão de que sim, isso, o carro provavelmente, nossa que golaço velho, que golaço. Eu dei o primeiro toque, deixa eu ver, a assistência contou pra mim? Não, nem vi quem deu o primeiro toque, mas os caras, olha, o primeiro errou, mano, o primeiro errou, mas o segundo acertou e desviou direitinho a bola velho. Golaço, meu time joga bem, ah, tá lindo, tá lindo jovens, tá lindo, eu tô bem feliz mesmo com essa partida, já comecei meu dia assim, mano, não é à toa que eu espero esse momento, nossa, vocês não estão ligados como eu espero o momento de jogar Rocket League. Então a hora que eu jogo eu realmente fico bem feliz, é agora, mais um, dá pra fazer mais um jovens, dá pra fazer mais um jovens, que partida foi. Minha nossa senhora, vamos golear, vamos meter a maior goleada de todos os tempos, quero meter pelo menos 10x1 aqui, vamos ver se dá, tem 3 minutos, velho, em 2 minutos a gente fez 4, dá, eu acho que dá pra fazer, hein, jovens, vamos se esforçar aqui, eu vou jogar com tudo e provavelmente um deles vai desistir daqui a pouco. Ah não, um já desistiu, os caras já, ah, mano, isso eu acho muito feio, velho, eu já demolí o primeiro já, a bola vai sobrar aqui e a gente vai ter que, ah, errei, mas beleza, beleza, porque os caras estão com 2, agora já era, já. Ó, amigo, vocês vão tomar a maior goleada da história aqui, porque é por culpa de vocês, velho, por culpa do brother que abandonou o time. Já era, mais um gol, mais um gol do Patufinho, eu estou fazendo 660 pontos, a gente vai tentar se esforçar, imagina bater uns mil pontos? Eu só fiz hat-trick, hat-trick, hat-trick é quando você faz 3 gols numa, numa partida, né, eles colocam, o que será, hat-trick? Alguém sabe o sentido da expressão hat-trick? Eu não faço ideia, o que importa é que eu fiz, vamos lá, eu quero mais, agora a disputa aqui não ficou nem, nem eu com os meus adversários, ficou com eu, com o meu time. A disputa aqui é pra ver se eu vou ser o melhor, o melhor jogador dessa partida, mano, e aí eu quero ser o melhor só na pontuação. Mano, aquele epic save que eu dei no começo, já na moral, já decidiu tudo, eita, cuzão, ai, o brother jogou no contra, nem o próprio time, o brother jogou contra, velho, você é louco, tio. Olha, a bola estava indo, olha a cabeçadinha dele, ó, facilitou muito para os caras, mano, eu devia ter tentado ir por fora também, né, eu tentei em cima da bola, eu e o brother estava com turbo e não deu. Tá, mas ainda dá pra fazer, mano, eu quero fazer uns 10, quero fazer gol pra cacete nisso aqui, o time dos caras está incompleto, nossa, é tão triste, sério. O cara que sai do jogo, assim, no meio, não tem mãe, o cara que abandona o time dele, se ferrou. Ai, rapaz, olha os caras fazendo gol, velho, os caras só com 3 pessoas jogando melhor que nós. Ah! Ia ser um long gol tão bonito, tão bonito. Ele vai jogar pra cá, ele vai jogar pra cá, isso era certeza. Agora a hora é só assim, pá! Uh, garota Mauri salvou o time dele. Caralho, olha esse maluco, mano, tá jogando muito. Caralho, o cara tá jogando muito, velho, que triste, velho, que ele foi abandonado, sério, isso é muito triste mesmo, assim. Tá, ganhei o primeiro, mas não adiantou muita coisa, eu tô com turbo no cu aqui, então vamos lá. 92% de turbo, 100% de turbo, foda-se. É agora, é agora, cadê o cruzamento, time? Cadê o cruzamento, time? Cadê o cruzamento pro gol, garoto? Pronto! Estou jogando um pequeno absurdo, hein, jovens? Vamos lá, humildade é a parte aqui, né? Pra que ser humilde? Olha, olha o gol, olha o gol, olha o gol, ó. Nossa senhora! Melhor momento do meu dia, sério. Como eu gosto de jogar esse joguinho, meu Deus do céu. Vai, já vamos sair no turbo a milhão aqui. Ai, cacete! Não vai ter nem duas partidinhas nesse jogo aqui, porque esse jogo, como eu quero fazer muitos gols, ele provavelmente vai demorar, tá? Ai, ferrou! Ferrou! Nossa, o cara errou, mano! Caraca, velho, que sorte da porra. Dá pra os caras terem feito mais um. Vamos na correria agora. Vamos lá, time! Partiu no contra-ataque. Cruza essa bola, meu garoto. Cruza essa bola. Ai, o cara tirou. Não, o cara fez gol contra. Fez gol contra 7x2, velho. Alemanha e Brasil, só que não. Brasil é pior, né? Brasil só fez um. O time dos caras fez dois com um a menos, senhores. Olha, que bola linda, cruzadinha ali. O brother Amauri só empurrou pro gol, só, né? Fazer o quê? Ainda tô com 810 pontos. Sou o MVP por enquanto. Vamos garantir o nosso lugar de MVP, velho. Aqui é o mínimo. Agora é MVP, jovens. É o mínimo, jovens. Já dei uma boa quicada na bola. Foi ali pela lateral. A gente vai encher o brioco de turbo. Ai, consegui defender a bola antes que ela passasse por baixo de mim. Eu vou me posicionar aqui pra pegar o... Oh, não, não deu. Calma aí, eu quero pegar o rebote. Calmou, calmou. Eita, porra, mal. Alguém explodiu ali, jovens. O Knife War explodiu o brother ali. Nossa, mano. O maluco já nasceu direitinho no ângulo ali pra explodir, né? Pá. Beleza, tiramos a bola daqui. Joga pra fora. Eita, cruzão. Deu ruim. Ih, caralho. O meu time ali me empurrando. Boa, garoto. O Knife já jogou pra nós aqui. A gente vai tentar sair na arrancada. Ai, eu não consigo sair na arrancada, jovens. Calmou. Opa, consegui. Agora eu consegui. Ah, errei. Errei. Calma, já recuou. Já recuou, já recuou. Já recuou. Vou pegar o rebote. Ah, deu. Agora eu joguei muito errado. Muito errado mesmo. Ah, agora é nóis. Agora é nóis. Tinha que vir alguém no meio. Pra empurrar pro gol, garoto. Ah, nossa senhora, jovens. Agora... Ah, não, não, não. Tirou de mim. Ah, o brother me bateu e me jogou ali. Caraca. Nossa! Fui explodido. Que coisa feia, né, gente? Não faz isso com amiguinho, não. Vamos fair play, né? Meu jogo é bonito. Ah, pro gol. Puta, errei. Vamos lá, gente. Empurra essa bola. Caraca! Minha nossa senhora! Não vai dar pra fazer. Ah, foi quase um Brasil-Alemanha. Quase um Brasil-Alemanha aqui, mas não deu. Mas eu fui o MVP. Fiz ponto pra cacete. Mano, olha. É uma anteninha. É uma Shadowgate. Cara, antes, na verdade, de... 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 Aliás, eu não vou fazer uma segunda partida nesse vídeo. Porque, mano, 960. A partida foi longa, né? Pra não ficar muito cansativo também. Se vocês derem bastante like nesse vídeo, vai ter uma segunda... Um segundo vídeo de Rocket League. Mas eu queria mostrar pra vocês as personalizações de carro que eu tenho. Por enquanto, eu vou deixar ele assim. Eu gostei do padrãozão de cor que eu fiz e tal. Tenho todos os corpos, tá? Então, tem o Backfire, por exemplo, que é um que eu queria usar mais. Se a gente for pegar a minha contagem de vitórias... O que eu... Nossa, mas a minha contagem de vitórias não tá contando, ó. Tipo, zero, tá ligado? Tipo, acho que é só no single player que conta, mano. Enfim. Eu tô usando esse. Eu gosto bastante do Merc, tá? Mas eu tenho todos. Eu acho que o mais da hora é o Backfire. Eu acho esse Breakout louco também. Mas acho dificílimo jogar com ele. E o meu favorito, por enquanto, é o Merc. De pinturas, cara. Cada corpo tem um tipo de pintura. Eu acho que o Venom é que eu tenho mais pinturas que pau. Não, não é não. É o Octane. Deixa eu ver se é o Octane. É o Octane. Eu tenho várias pinturas. Inclusive, eu tenho pintura nova de raio e tal. Mas eu tô usando o Merc. Então, foda-se. Cor. Eu tô... Ah, não. Mas eu tenho que colocar o Wings, que fica legal. Cor eu tô usando. Essa azul metálica. E essa aqui, que é quase o vermelho. No meu monitor fica vermelho. Lá não é vermelho. Na verdade, ele é laranja. Acho que talvez o vermelho... Esse aqui é mais pro vinho. No meu monitor. No monitor de vocês, provavelmente, a cor vai ter diferença. Aqui, pra mim, é bem próximo do vermelho. Então, eu tô deixando ela. Detalhes brancos. E a outra azul, com detalhe vermelho. Será que o detalhe branco fica bonito aqui? Fica mais ou menos, né? Na verdade, o vermelho fica mais legal. Principalmente por causa da roda vermelha. Roda essa aqui é a Ratch Road. Roda eu tenho todas já? Também não tenho todas. Mas eu tenho bastante. Eu gosto dessa do dinheiro aqui. Eu acho essa Lucy muito boa, cara. Eu, aliás, eu posso fazer o carro todo com detalhezinho verde. Ia ser legal. Porque é anteninha verde e tal. Mas, enfim. Por enquanto, eu tô usando padrões vermelhos. Eu tô usando esse... Eu acho muito louco esse íon, né? Que solta esse raio aqui que eu tô usando. Que é tipo um rastro, né? Eu tenho a grama também. Eu acho mais ou menos. Eu não gosto do barulho da grama. Tem o Thermal Green. É bem maneiro. O Thermal Green é bem bonito. Agora eu peguei o Flame Tower Blue. Eu não gosto muito. Eu acho muito básico. Então, por enquanto, vai ser o íon amarelo mesmo. O mais legal. De capacete, eu tenho o chapéu de bruxo. O negócio de pizza. O chapéu duro. Esse aqui eu acho muito legal. É a Aureola, né? Mas eu tô usando o Fire Helmet porque ele é vermelho também. Então, pelo padrão. E aí em cima eu tô usando esse negócio verde porque não tem coisa vermelha. Mas agora a gente pode usar, por exemplo, a Shadow Gate. Shadow Gate é da hora, né, mano? Bandeirinha da morte. Mas não, eu gosto do... Eu gosto do dinheirinho principalmente porque ele tá aceso, né? Porque ele brilha. Mas, mano, tem uns bem legais aqui também. O lock e tal, né? Galera. Então é isso aí. Acabamos por aqui o vídeo. Eu tô liberando bastante coisa do Rocket League. E eu tô muito feliz de vocês estarem curtindo tanto essa série. E é como eu falei, senta o dedo no joinha que à tarde tem mais vídeo de Rocket League. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Abraço do Patife. Até lá. E valeu!